Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Sítio Vila Verde, é bom tê-lo aqui com a gente. Hoje iremos mostrar uma fórmula, ou seja, uma solução, além de muitas que a gente já mostra aqui no canal, mas uma solução muito simples e eficaz, contra pulgão, contra ácaros, contra coxonilhas, vaquinhas, percevejos, lagartas e assim por diante. Sim, queridos, e essa solução mata tudo em cerca de 20 segundos, não precisa mais do que isso. A gente quer mostrar essa solução bem simples, bem prática e bem objetiva. Vai ser talvez um dos vídeos mais pequenos que a gente vai fazer aqui no Sítio Vila Verde, e a gente quer mostrar para vocês a eficácia dessa solução. Então, vem com a gente! Vocês vão precisar então de uma barra de sabão de coco. Gente, uma barra de sabão de coco vocês encontram em qualquer lugar. Olha só, vocês vão tirar um pedacinho dessa barra, dessa forma aqui, ó. Pedacinho dessa barra. Não vão precisar mais do que isso, tá? Vocês vão colocar dentro do liquidificador, ó. Eu vou quebrar aqui para ajudar meu líquido. Vocês vão precisar de cerca de 500 ml de água. Não vão precisar mais do que isso. 500 ml de água. Vocês vão precisar de cerca de 100 ml de vinagre de álcool. Mas tem que ser vinagre de álcool. O outro não funciona, tá bom? 100 ml de vinagre de álcool. Vocês vão colocar então na nossa solução. Taca-lhe pau, Marco, velho! Parece um leite, gente. Parece leite, mas não dá para tomar, viu? E agora vocês vão fazer o quê? Vão coar. Como a gente quer passar isso no borrifador ou até mesmo numa máquina pulverizadora. Aí, querido, aqui vocês podem fazer o seguinte. Tem gente que simplesmente pegam isso aqui e colocam dentro a folha. Mergulham a folha da árvore aqui dentro. Ou você simplesmente pode colocar dentro de um borrifador. Que é mais fácil até mesmo. E um pulverizador de costas. Para quem tem mais plantas e precisa a longa escala. Ou seja, a maior escala aí, aplicar essa solução. Agora, mas vamos fazer o primeiro teste colocando então em uma lagarta. Então ele vai colocar ali. Vai borrifar essa solução sobre ela. E vai deixar agir a solução. Essa lagarta aqui está atacando nossos pés. E também, nós queremos mostrar aqui para vocês. Devido a essa chuvarada. Olha o que aconteceu com a nossa couve-flor, queridos. Está cheia. Você pode perceber aqui. Vou pedir já para a Dani espalhar a solução. Pode molhar bem, Dani, aqui então. Espalhou a solução. Isso. Aqui a gente está fazendo de forma manual. Olha aí. Olha quem está chegando. Para mostrar para vocês aqui, Dani, quando vocês chegarem e verem algumas folhas enrugadas. Pode saber que alguma coisa tem. Basicamente, a gente aplicou. Fez a aplicação dele. E o que acontece? Gente, é algo surpreendente. É instantâneo. Agora a gente vai precisar de água para mostrar para vocês. Só para mostrar para vocês que a lagarta já não nem se mexe mais. A lagartinha já indo para os finalmentes em questão de segundos. Então acaba isso. Eu quero falar para vocês um negócio. Essa solução vocês precisam. Se vocês aplicarem como eu estou aplicando aqui com o sol, vão ser para finalzinho da tarde. Ou um dia nublado. Ou na sombra. Eu estou aplicando aqui para fazer o vídeo para mostrar para vocês. Mas basicamente, você aplicou, deu alguns minutinhos. Ou um minuto, nem isso que seja. Ou se quiser aguardar só os 20 segundos. Não tem problema. Aplicou. Já mete ele água por cima. A Dani vai lavar aqui para mim. E a gente vai mostrar para vocês que estão em casa. O que aconteceu com essa planta aqui. É questão de segundos. Resumindo, gente. Vamos na outra aqui. Isso. Mostra aqui para o pessoal que está em casa. Limpinha. Limpinha. Vou voltar aqui de novo. Só para mostrar para vocês. É isso que acontece, gente. É questão de segundos você aplicando. Adeus pulgão. Adeus coxonilhas. Adeus ácaros. E lagartas. E assim por diante. É muito simples esse processo. Simples demais. Só que o segredo é. Você aplicou. Espera alguns segundos. E vai lá e lava a planta. Tira essa solução. Porque se você deixar essa solução. A Dani tem que lavar aqui. A Dani vai lavar toda a planta agora. Porque se você deixar a solução. Ela vai queimar a tua planta. Ela vai matar. Ela é tóxica no caso. Mas. É para você fazer essa limpeza. Jogo rápido. É a melhor coisa que tem. Aplicação então nessas couves flores aqui. A Dani está fazendo a aplicação. Eu fiz a aplicação e a Dani está lavando. Mas o interessante é entender. Por que que isso está acontecendo. Às vezes, queridos. É muita água. O excesso de água. Causa esses problemas aí. O excesso de água. A umidade. O lugar. A sombra. Tudo faz com que. Isso se prolifere de uma maneira mais rápida. E também, quando você encontra pulgão e coxonilhas. Em algumas hortaliças. Ou até mesmo plantas. Você tem que fazer um manejo. Porque é sinal que essa planta está com alguma deficiência. No nosso caso aqui. A gente já está identificando. A deficiência já de potássio. Está muito alto os níveis de nitrogênio no solo. E o potássio está com deficiência. Fazendo com que seja atacado. Então. Por esses pulgões. Aqui é mais um caso clássico. Queridos. É. De. Lagarta atacando as coves. O que acontece. Elas tomam conta. O que que a gente fez então. Basicamente. Já colocou a solução. Nas lagartas. Identificamos aqui também. Ó. Problema aí com alguns pulgões. E já fizemos a aplicação. Esperamos alguns segundinhos aí. Solução. Agir. E depois a gente lava com água. A Dani vai fazer mais uma vez. A gente vai lavar. Tirando aí. Essa. Essa aqui para quem tem em casa. A Dani. Olha só. Como fica brilhoso o negócio. Fica bonito demais gente. A planta fica brilhosa. E as pragas acabam. Então. Olha aí. Para quem tem em casa. Acaba. Morrendo as lagartas. E assim por diante. É uma forma de você então. Eliminar. Essas pragas aí. O máximo possível. Essa é uma solução. Muito prática. Muito simples. Deixa a planta até. Fica brilhosa. Olha gente. Olha a coisa mais linda. Limpinha. Limpinha. E eu acho que não pegou a solução. Vocês tem que dar uma olhada. Passa a mão. Dá uma olhada. E veja. Para ver se não vai ficar nada escondidinho. Que vocês tem que ir aí. Reaplicar a solução. Nessa parte ali. Aqui de berinjela amados. E temos percebejo aqui. Esse aqui querido. A gente chama aqui também de fed fed. Percebejo. Ó. Aplicou. Pouquíssimos segundos. Olha aí ó. Tá morto o boneco. Simples assim. Aqui Dani. Mais um ó. Ó. Olha o que aqui Dani. Ó. Pouquíssimos segundos. E ele já. Já acaba morrendo. Chegamos aqui no nosso pé de berinjela. Furadinhos. Por quê? Até era dando muita chuva. Amados. Hoje que deu sol. A gente conseguiu chegar aqui. E o nosso pé de berinjela. Estão querendo sair flor. Querendo sair florzinha. Só que tá vendo que ele tá todo furado. Por quê? O que acontece? Essas pragas estão querendo tomar conta. Como a gente tá com quatro meses de chuva. E muito pouco sol. A gente não tá conseguindo dar atenção. Então a gente fez uma solução bem rápida. Bem prática. Chega. Aplica. Vê se tem alguma coisa de pulgão. Vê se tem alguma coisa de percebejo. A praga que tiver. Vocês usam isso aqui gente. Tá bom? Sabão de coco. Vinagre. Sabão de coco. Vinagre. Água. Formiga também. Não escapa. Olha aí gente. Já tô aplicando por baixo. Fica dando depois lavar bem. Só que vocês não rateiam. Aqui falam no sul. A gente fala ratear. Não rateia. Não deixa só isso aqui aplicado e sai. Você tem que lavar bem essa planta. Pra evitar qualquer coisa. Tô com umas covezinhas roxas aqui. Que a gente gosta tanto. Vamos erguer elas pra ver se tem alguma coisa embaixo. Não tem. Não tem. Essa aqui tá liberada. Então não precisa passar a solução. Só passa onde que vocês enxergarem aí. Que tem. Essas praguinhas aí. Que estão comendo a seiva. Estão destruindo aí. As suas plantações. Vejam. Olha a quantidade de coisa nessa planta. Viu? Precisamos agir urgente com isso aqui. A gente precisa fazer uma solução. Salvar essa plantinha. Pouquíssimo tempo. As formigas. Olha as formigas. A gente já fez a aplicação aqui. Inclusive os ovinhos. Olha a quantidade. Olha. Olha. Queridos. Pra quem tá em casa. Olha só os ovinhos que tinha aqui. Já praticamente derreteram. Isso aqui é a mesma coisa. Essas coxonilhas aí. Elas já estarão o que? Mortas. Solução simples. Muito eficaz. Que vai te ajudar muito a terminar com essas dores de cabeça. A todo momento tem pessoas perguntando. Marcos. O que eu faço pra liquidar com os pulgões? Ou com as coxonilhas? Ou até mesmo com os ácaros? E assim por diante. Da minha horta. Da minhas hortaliças. Da minhas frutíferas. E eu não sei o que eu faço. Eu queria uma solução natural. Bom. Tá aqui. Sabão de coco. Vinagre e água. Não precisa mais nada. Basta você aplicar. Pouquíssimos segundos. Tá tudo morto. Basta então você passar uma água ali. E só alegria. Então já não se esquece de deixar o dedão já no like. Compartilhar com os amigos. Se inscrever no nosso canal. Dá uma força aí. Coloca se você já conhecia essa solução. Se você tem alguma dúvida. Se algum tipo de praga. Coloca aí pra nós. Que a gente adora interagir com vocês. Gente. Essa solução é muito simples. E funciona muito bem. A gente quer fazê-la aqui. Muito. 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 A gente já aplica ela em algumas coisas. E agora a gente vai abrir o leque. Para nossas. Principalmente para nossas frutíferas. E é claro. Para nossos pés de couve. E assim por diante. Então fiquem todos com Deus. Até a próxima pessoal. Parapapá. Adeus broca. Vamos dar esse restinho que me parta aqui. Agora vocês vão. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda Adriana Zanotto